Música Nós estávamos há dois domingos atrás falando a respeito deste tema Ministério de Socorros, você lembra? Alguém lembra? Amém O que são os socorros mesmo? Fala sobre o que? Trabalho na igreja, amém Então, socorros que fala sobre trabalho na igreja local Faz parte, eu disse que Ministério de Socorros talvez seja a porta de entrada para começarmos a cooperar dentro do Ministério Cooperar com a igreja local Todos nós fomos chamados a servir, amém? Nenhum de nós foi chamado para não fazer nada Independente do que você faça Independente do que façamos ou que queiramos fazer O nosso O nosso chamado é para serviço, né? Paulo falou que todos nós Isso está na primeira carta de Coríntios Vamos olhar lá Todos nós temos Um ministério Segunda carta de Coríntios É na segunda, né? Que fala Segunda carta, 5 Capítulo 5 Versículo Não, não, estou falando sobre o ministério que Paulo fala Do ministério da reconciliação 511 Obrigado, Ivan Diz assim também Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor Persuadimos os homens à fé Segunda carta de Coríntios Capítulo 5 Versículo 11 Mas somos manifestos a Deus E espero que Na vossa consciência Sejamos também manifestos Porque não nos recomendamos outra vez a vós Mas damos-vos ocasião De que vos gloriardes De vos gloriardes de nós Para que tenhais que responder Aos que se gloriam na aparência E não no coração Porque se enlouquecemos É para Deus E se conservamos o juízo É para vós Porque o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos nós Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou Assim que Daqui por diante Ninguém A ninguém conhecemos Segundo a carne E ainda também E ainda que também tenhamos conhecido Segundo a carne Contudo agora Já não conhecemos desse modo Assim que 17 Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo E tudo isto provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por Jesus Cristo E nos deu O ministério Da reconciliação Isto é Isto é Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo E não lhes imputando Os seus pecados E pôs em nós A palavra Da reconciliação Vamos terminar Vamos terminar Só faltam dois De sorte que Somos embaixadores Da parte de Cristo Como se Deus Por nós rogasse Rogamos-nos pois Da parte de Cristo Que vos Reconcilieis com Deus Aquele que não Cometeu o pecado O fez pecado Por nós Para que nele Fôssemos feitos Justiça de Deus Então ele diz aqui No versículo 18 Que ele nos deu Um ministério E esse ministério É o ministério Da reconciliação Todos nós Que já fomos Uma vez Reconciliados Temos Dentro de nós Ou faz parte De nossas atribuições Reconciliar também Outras pessoas Levar outras pessoas A Cristo Anunciar o Evangelho Obviamente que Quando eu e você Anunciamos o Evangelho A Bíblia diz Que este é O nosso trabalho Falar A tempo E a fora de tempo E de pregar O Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Então é quem crer Não é? Você e eu Temos a obrigação De falar Através das nossas ações Através dos nossos testemunhos Ou com palavras mesmo Orar pelas pessoas Falar de Cristo Esse é o ministério Que todos nós temos Amém? Você recebe isso? Então você já tem Esse ministério Você que fala Puxa, não tenho nenhum O ministério da reconciliação É de todos nós Mas além do ministério Da reconciliação Então nós estávamos falando De trabalhos Que são exercidos Dentro deste lugar Aqui Principalmente Eu quero dizer Dentro deste lugar Mas em todas as igrejas Locais A trabalho A trabalho Para as pessoas Exercerem E como Como exercer Esse tipo de trabalho Como se candidatar Como fazer Quem são as pessoas Que fazem isso? Somos nós Nós citamos lá O texto de De Atos Capítulo 5 Se você puder Olhar lá Para relembrarmos Cinco não Seis Atos capítulo 6 Versículo 1 Estou recapitulando Para ficar bem claro Por que que são necessários Os trabalhos Capítulo 6 Capítulo 6 De Atos Versículo 1 Diz a senhora Naqueles dias Crescendo o número Dos discípulos Houve uma murmuração Dos gregos Contra os hebreus Porque as suas viúvas Eram desprezadas No ministério cotidiano O que que é Ministério cotidiano? No ministério Do dia A dia E os doze Convocando a multidão Dos discípulos Disseram Não é razoável Que nós deixemos A palavra de Deus E sirvamos as mesas Versículo 3 Escolhei pois Irmãos Dentre vós Sete varões De boa reputação Cheios do Espírito Santo E de sabedoria Aos quais Aos quais Constituamos Sobre este Importante Negócio Mas nós Perseveraremos Na oração E no ministério Da palavra Você vê que a Bíblia diz Aqui o texto Está dizendo que Eles estavam Chamando essas pessoas Chamando esses sete homens Para Instituí-los como Diáconos E ele usa o termo aqui Constituamos Sobre este Importante Negócio Não era um trabalho Qualquer Então irmãos Nós temos que ter Consciência De que O trabalho Na igreja Não é alguma coisa Só para Dar cargo Às pessoas Só para agradar Irmãos Aqui Aqui não é Não é como Você talvez tenha Acompanhado muito Ultimamente É normal Que as pessoas Passaram a acompanhar Mais lá O mundo da política E nós ouvimos Falar muito nisso Gente que fica Inventando Inventando posto Inventando cargo Só para agradar Pessoas com cargo Porque lá tem salário Tem dinheiro envolvido Tem comissão Na igreja não é assim Então não pense assim não Você que de repente Fala assim Ah esse negócio de trabalhar Na igreja É só É só para inventar Para agradar pessoas Para você ver como não é Não faz sentido isso Eu vou perguntar aqui O Rubens está ali O Rubens Rubens você já serve na diaconia Há quantos anos? Tem noção? Acho que mais né? Sete anos Você já De décimo terceiro só Você já ganhou quanto Mais ou menos? Não precisa nem falar o salário É pela graça Amém Tem alguém que serve aqui Há mais de sete anos Na diaconia Deixa eu ver Algum diácono Pastor Francisco Que antes de Pastor Francisco fez parte Do primeiro Do primeiro grupo De diáconos né? Junto com Irmão José Cláudio Carlos da Meire Que está ali atrás Quanto sou já De décimo terceiro assim? Bônus no final do ano? Não? Trinta e seis anos Tá certo Diz ele que não ganhou nada Carlão Quantos já ganhou de salário aqui? Amém Então o Carlos disse que foi Pela minha Pela minha habilidade aqui De leitura labial Ele disse que foi Pela graça e de graça Então irmãos Às vezes a gente pensa assim né? Tô falando com esses homens Que são referências aqui pra nós De diáconos né? Que já estão há bastante tempo Servindo no ministério E às vezes nós pensamos Ah Esse negócio de dar cargo na igreja É pra agradar pessoas né? Você vê o irmão lá e Quer agradar A família dele é bonita Fala vamos dar um cargo Que aí ele vai ficar feliz Mas Qual seria o sentido disso Se não há ganho? Você sabe que no inglês O termo É Nós falamos aqui Vamos para o culto Tá? Então nós sempre Falamos ir para o culto No sentido de cultuar No inglês É service As pessoas falam Vamos para o culto Elas não falam Vamos cultuar Vamos servir Então ir para o culto Não é ir cultuar É ir servir Esse é o verdadeiro conceito Obviamente que É no serviço Que nós prestamos culto a Deus Então quando você sai de sua casa E vem pra cá Quando todos nós saímos de casa E viemos aqui Nós viemos servir Servir a ele Servir as pessoas Servir uma comunidade Servir o reino Você e eu estamos aqui Para servir o reino Amém? E Deus vai nos confiando É Quando nós vamos crescendo Porque é como criança Na sua casa Os seus filhos vão crescendo Você vai lhe dando automaticamente atribuições Não é porque você quer agradá-lo Que você dá cargo pra ele Você não fala pro seu filho Ó, agora filho Eu quero te agradar demais Então a partir de agora Você passa a arrumar a sua cama Não Mesmo porque ele não entende como um agrado Ele entende como um trabalho mesmo Né Ganhou uma obrigação E na maioria das vezes Eu não sei se você lembra Mas ele não faz feliz da vida Ele faz Resmungando E a cama no começo Não fica tão bem arrumada Na igreja Nós entendemos Um comendo super bem Um comendo super bem Crescendo Bem coradinho Né Com a sua pele boa Bem desenvolvido E o outro todo raquítico Amarelo Desnutrido Comendo pouco Você gostaria Você gostaria de ter assim Esse desequilíbrio Na mesa Anêmico Não é Um super saudável E um anêmico Quem gostaria Que pai gostaria De ter os filhos assim Desequilibrados Nenhum Nós queremos ter os filhos Saudáveis Né Nós queremos ter a família toda Crescendo do mesmo jeito E a Bíblia diz Que essa é a vontade de Deus também Por isso que em Efésios Ele diz Até que todos Diga a todos Até que todos Cheguemos A mesma Ao mesmo nível De conhecimento A unidade Do conhecimento Do filho Vamos ler lá Para não errarmos Né Efésios 4 Então é da vontade dele Que todos nós Andemos juntos Não é da vontade dele Que um ande na frente O outro atrás Capítulo 4 De Efésios Versículo 13 Diz Até que todos O 12 Diz assim Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Quem aqui é santo? Amém Então todos somos Para a obra Do ministério Olha que interessante O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra Do ministério E obra Significa o que? Trabalho Para a edificação Do corpo Você consegue Ter uma tradução De edificação Para me ajudar Aí? Edificação Significa o que? Construção Edificar É construir Alguém pode Construir Sem trabalhar? Não, né? Se você já construiu Já viu alguém Construindo Construir uma parede É pegar um bloco Colocar lá Um pouco de Massa Colocar outro bloco Em cima Massa Bloco em cima Então a construção Nos remete a trabalho Então o texto aqui Está falando de trabalho Aí o 13 diz Até que todos Diga todos Cheguemos A unidade Da fé E ao conhecimento Do filho de Deus A varão Perfeito E a medida Da estatura Completa De Cristo Então é da vontade De Deus Que todos nós Chegamos Nesse nível Não é da vontade De Deus Que uns Andem De mais E outros De menos Obviamente Que tem pessoas Que chegaram A menos tempo E elas Tem um caminho A ser percorrido E para isso Nós que estamos Mais velhos Aqui Há mais tempo Estamos preparados Para lhe ajudar Mas quem está Preparado para ajudar É toda a igreja Não é só os pastores Que estão aqui na frente Não são só os diáconos Toda a igreja Que já está aqui Há bastante tempo Deveria e deve Estar preparado Para ajudar Por isso que todos nós Temos que estar Engajados no trabalho Até que todos Alcançamos A unidade Da fé E o conhecimento Do filho de Deus E cheguemos A uma oportunidade Atringindo a medida Da frente De Deus De Cristo Olha que versão Abençoada Essa que o pastor Francisco Leu Até que todos Cheguemos a uma Maturidade E alcancemos A plenitude A medida Da plenitude De Cristo Então é uma maturidade O que é maturidade? Meninos são maduros? Tem maturidade Em criança? Não tem Criança não tem maturidade Criança não sabe discernir A hora de brincar Da hora de falar sério Criança não sabe discernir A hora de trabalhar Da hora de estudar Criança se você Fala assim Olha você tem que Estudar Para a prova E você tem que Arrumar sua cama E você tem que Assistir televisão Distribua aí o seu tempo Você tem seis horas Distribua aí Como você vai fazer isso E quando eu chegar Eu vou ver como é que você fez Ele vai ficar cinco horas Vendo televisão Quarenta minutos Arrumando a cama E vinte minutos estudando É E se você perguntar E aí Distribuiu Claro Ele vai distribuir De acordo com A maturidade dele Na maturidade dele Ele acha que O mais importante Para ele É ver desenho Agora É você e eu Que temos que falar Nossa É o contrário E tal Na igreja é a mesma coisa Precisa de um tempo De amadurecermos Mas há pessoas aqui E você pode dizer Eu Diga eu Há pessoas aqui Que já estão maduras E há pessoas aqui Que já estão tão maduras Que já passou do tempo De estar trabalhando E eu não estou dizendo Que você não está Trabalhando lá Na sua casa É É Falando da palavra Não é apenas disso Esse ministério da reconciliação Todos nós temos E eu creio que você Tem consciência dele Eu creio que você Já tem levado o evangelho Mas eu estou falando Que nós temos oportunidade De dividir trabalhos Aqui neste lugar E tem pessoas Que simplesmente É Ou Não 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 se manifestaram Para essas Oportunidades Ou não foram Vistas Pela liderança Enfim Mas Eu estou lhe falando Que Há Há oportunidade Tem trabalho Para todo mundo Sabe Na igreja Local Tem muito trabalho Você vê Em vários Em várias Em várias áreas Em vários ministérios Às vezes nós pensamos Assim Mas eu gostaria O que acontece É que há um conflito De interesse Né Você pensa assim Puxa Mas o meu sonho É pregar Há um caminho Que nós precisamos entender Mas o meu sonho É ministrar o louvor Há um caminho E eu estava falando Aquele dia Né Há 15 dias atrás Que Se nós entramos Pela porta certa Deus vai nos levar Aonde nós Desejamos Com o consentimento Dele Porque Deus está Nesse negócio Eu não vou dizer Para vocês E não vou ser hipócrita Para falar Eu nunca desejei Estar Ministrando a palavra Não é verdade Havia esse desejo No meu coração Mas também Junto com o desejo Há um entendimento De que Eu preciso crescer E para eu crescer Aonde que eu vou crescer? Trabalhando E aí eu já vou trabalhar Logo aqui na frente Ministrando a palavra Se eu tenho outras áreas Em que eu posso Contribuir E podem servir Para o meu crescimento Né Então a gente estava falando Semana passada Por exemplo De servir no louvor Há pessoas que tem Dificuldade De respeitar Hierarquia Você ajudar Aqui no louvor Que seja Tocando um instrumento Ajudando a organizar Aqui os cabos Ajudando ali na Na mesa Tocando percussão Ajudando no som Enfim Seja qual for No mínimo Além das coisas técnicas Que você vai aprender Você vai aprender Respeitar horário Você vai aprender A obedecer Hierarquia Você falar assim Ah eu queria que fosse assim E alguém fala Não, mas não é assim É assado E as vezes nós temos Dificuldade de Compreender Níveis hierárquicos E é nesse tipo De trabalho Que nós vamos aprendendo A obedecer Na igreja Sabe que quando eu Comecei No ministério de louvor Eu já contei isso aqui Na igreja Mas vale a pena Contar novamente O meu líder O meu primeiro líder Não foi o Samuel Embora ele já era Também um dos líderes Do grupo de louvor Mas na época Tinham dois grupos Era o Samuel E o Alain E eu vim Eu vim junto com o Rogério Nós éramos Os dois candidatos A tocar bateria Na época E eu era bastante Novinho Acho que tínhamos Doze Treze anos E eu tinha vontade De tocar Obviamente A gente tinha tanta vontade Que o ensaio de domingo Começava às três da tarde E o culto Naquela época Era às sete Então O ensaio começava Às três Depois tinha reunião De jovens Às cinco E depois Já emendava Para o culto E quem tocava Naquela época Tinha que estar De gravata Eu nem tocava Nem nada Mas eu vinha Já de gravata Já E falava para o meu pai Eu tenho que ir Porque Meu pai falava Rapaz Eu estava no Senai Ele queria Que minha mãe Queria que eu dormisse De tarde Era uma coisa Para eu dormir Falei Mãe Mas eu tenho Tem ensaio Fazer o que? Mas não tinha nada Eu que queria vir Mas eu vim E eu vinha Para acompanhar O Rogério Porque na prova Do Samuel Ele passou E eu não Ó E aí Mas de tanto Eu insistir Precisou Porque Tinha Tinha dois grupos E aí o Haroldo Então me deu Uma oportunidade Na época Eu fiquei no grupo dele O Rogério Ficou no grupo Do Samuel E eu me lembro Que Quando você Quer entrar Você Como eu disse Você chega antes Chega cedo Chega no horário E eu Confesso também Que sempre Horário Foi um problema Comigo Mas Eu Uma vez Eu cheguei atrasado Uma vez Eu me lembro Dessa ocasião Que eu cheguei atrasado E quando eu cheguei atrasado O Haroldo Já pôs alguém Para tocar E aí eu cheguei E falei Haroldo Cheguei Ele falou Tá bom Fique aí Falei Não, mas não sou eu Que vou tocar Ele falou Não Puxa vida Só porque eu cheguei atrasado E ele não me deixou Tocar aquele dia Eu falei Tá bom Meu pai é diácono Você vai ver E aí quando meu pai Chegou Falei Pai Eu preciso que o senhor Vá junto comigo Falar com o Haroldo Ele falou Por quê? Ele falou Porque ele não me deixou Tocar hoje Ele falou É Puxa Vamos lá Falar com ele Aí nós fomos Aí o meu pai falou Por que o Rodrigo Não tocou? Ah, porque ele chegou atrasado Ele falou Então ótimo, irmão Você tem inclusive Minha autorização Se precisar Pode bater nele E eu falei Amém Só o Haroldo Só não me deixa tocar Então assim Fazer parte desse período Me ajudou E às vezes nós pensamos Assim Ah, mas pra quê? Por que eu vou entrar Por essas portas? Você de repente Vê os teus filhos aí Engajados No Ministério de Louvor Deixe-os participar Porque é por aí Que eles vão aprender É por aí Que eles vão aprender A submissão A entender Que há pessoas Que governam Há pessoas que Que têm autoridade Uns sobre os outros Mesmo sendo na igreja E eu vou te falar Na igreja é muito mais difícil Liderar as pessoas Do que no trabalho Sabe por quê? Porque no trabalho Você pode mandar embora Sabe que na igreja Você não pode? Porque às vezes Se você, meu irmão E eu Chegamos aqui de cara feia Mal humorados Porque não tomou café Porque Queimou o dedo Porque está atrasado Ou qualquer coisa Você fica com a sua cara feia E eu também E o nosso líder aqui Ele fala Irmão Cadê o sorriso? E usa lá A sua graça Para falar O coração alegre Aformosei o rosto Dê um sorriso Ovelhinha Receba as pessoas Com alegria E a pessoa tenta Te motivar Mas na verdade Ele queria Pôr você No colo dele E acertar umas palmadas Mas não pode Por quê? Porque aqui na igreja As pessoas fazem Voluntariamente Então é um aprendizado É um aprendizado Para quem está ensinando É um aprendizado Para quem está liderando É um aprendizado Para quem está sendo liderado É um aprendizado Para todo mundo Não é fácil não Não pense que é fácil Quando você chega e vê Esse monte de homens E mulheres ali Tão bem organizados Na porta Servindo Recebendo Você pode pensar Oh Que ministério fácil Que fácil é o ministério Que Deus deu na mão do André Como é tranquilo Organizar essa turma É nada Dá trabalho Há um trabalho De bastidor enorme Que ele vai fazendo Vai treinando Vai pegando as pessoas Vai ajudando Ah como é fácil A liderança aqui do louvor Você vê as pessoas ministrando Todo culto Como é fácil né Para quem lidera Não é não Existem pessoas trabalhando Forte nisso Existem pessoas Gastando tempo Gastando né Preparando escalas Preparando Dedicando Tempo de oração Você vai ver na EBD Olha o trabalho Que essas irmãs Vieram apresentar aqui Né Pessoas que estão E tudo isso irmãos É voluntário Ninguém ganha nada Por isso Nada Classes que nós temos Cursos Nada Nada na igreja Aqueles meninos Que estão ali Organizando som Aquele site Que você acessa E vê as mensagens Aí você pensa Puxa vida Eu queria fazer parte disso Porque deve ser Uma grana Que rola Tudo voluntário Tudo para lhe servir Tudo para servir As pessoas E eu não sei você Mas eu acho tudo isso Muito bonito Porque eu acho que isso É o reino de Deus E quando eu vejo Essas coisas Eu vejo como as pessoas Estão crescendo Estão amadurecendo Então nós deveríamos Ter mais pessoas Querendo trabalhar Querendo fazer Eu queria que você Abrisse um texto No evangelho de Marcos Antes de nós irmos aqui Para um fechamento A respeito desse assunto Eu queria comentar algo Que Deus nos mostrou aqui Maravilhoso Às vezes nós estamos Tão preocupados Com Com o O fato em si Que nós perdemos A atenção Das coisas que envolvem A situação Marcos capítulo 2 Versículo 1 Marcos capítulo 2 Vamos ler Diz assim E alguns dias depois Entrou outra vez Em Carfarnaum E soube-se Que estava em casa E logo se ajuntaram Baixaram o leito Em que jazia o paralítico Jesus vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho Perdoados Estão os teus pecados E estavam ali assentados Alguns escribas E arrazoavam E arrazoavam em seu coração Dizendo Por que diz assim Por que dizeste assim Blasfêmias Quem pode perdoar Pecado Se não Deus E Jesus Conhecendo logo Em seu espírito Que assim arrazoavam Entre si E lhes disse Por que arrazoais Sobre estas coisas Em vosso coração Qual é mais fácil Dizer ao paralítico Estão perdoados Os teus pecados Ou dizer-lhes Levanta-te Toma o teu leito E anda Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra poder Para perdoar pecados Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma o teu leito E vai para a tua casa E levantou-se E tomando logo o leito Saiu em presença De todos De sorte que todos Se admiraram E glorificaram a Deus Dizendo Nunca tal Vimos Você concorda Que houve aqui Um milagre? Sim ou não? Sim né Na verdade Dois milagres Porque Jesus fala Que ele lhes perdoou O pecado E curou Os homens Enxergaram o milagre Só a cura Mas O perdão dos pecados Também foi um milagre Mas houve aqui Uma cena de milagres É interessante Que todos nós Focamos No paralítico Sendo Curado É óbvio Mas vamos analisar A cena toda Vamos pegar Todo o contexto E tentar aqui Fazer uma Um teatro E você vai Tentar na sua cabeça Imaginar isso Você imagina Jesus então A Bíblia diz E alguns dias depois Entrou outra vez Em Cafarnaum E soube-se Que estava em casa Então eu estou imaginando Que Jesus Estava na casa dele Que é isso Ou de alguma pessoa E logo se juntaram Se juntou tanta gente Que nem cabia Em volta Tinha gente dentro da casa Tinha gente no quintal Tinha gente fora Eu não consigo imaginar Que no meio dessa multidão Toda um paralítico Pensou Vou até lá Você consegue imaginar isso? Mesmo porque o paralítico Não conseguiria ir até lá Esse paralítico aqui A Bíblia diz Que ele estava numa cama Tanto é que quantos homens Precisaram para carregar ele Quatro Então você já imagine Eu também Que numa prancha Né Um homem deitado E quatro pessoas Carregando Quatro homens Ou um deles Teve a boa vontade Em seu coração De falar assim Olha Jesus está aqui Ali naquele lugar Eu estou bem Obviamente que eu sempre Quero ver Jesus Sempre que possível Porque a gente sabe Que ele faz coisas Maravilhosas Mas tem aquele cara lá Você tem coragem De ir lá comigo Buscar ele? E ele conseguiu De alguma forma Arrumar quatro amigos Três amigos Né Um mais quatro E eles foram A Bíblia diz Que quando eles chegaram Tinha tanta gente Que eles falavam Meu Deus Como é que nós vamos entrar Com essa cama Com essa prancha E esse cara deitado Porque é muita gente Um empurrando o outro Deveria ser um alvoroço Não era uma coisa Normal Não era uma Uma multidãozinha Era coisa grande Para um bairro Para uma Para um lugarejo Pequeno Era alguma coisa Não era assim Um lugar espaçoso Com portas largas Era uma casa Uma casa Que não foi preparada Para receber Jesus E uma multidão Uma casa normal E de repente Ele falou Olha Não tem jeito Nós vamos ter que dar um jeito De entrar com esse cara Porque Eu creio que Jesus Tem cura para ele Jesus nem sabia Que o paralítico Estava lá Eles é que sabiam Que Jesus estava lá Talvez nem o paralítico Acreditava Tanto quanto Os amigos dele Estavam acreditando Mas aqueles homens Falaram Olha Vamos fazer o seguinte Um deles Muito engenhoso Tipo um Sei lá Um pastor Antônio Da vida assim Que é bem sabido Bem inteligente Falou Se a gente subir aqui Alguém que tinha noções De obra De casa Porque se fosse alguém Sem nenhuma noção Ele não ia ter essa ideia Se a gente subir aqui Destelhar alguma parte A gente consegue entrar com ele E aí você já imagina também Que uma prancha assim Você não pode Fazer o cara vir assim Se não há chance De ele escorregar Então você tem que entrar Com cuidado Descer com cordas Olha que situação A princípio Lendo Parece um negócio simples Ah foi Já tinha um alçapão Tudo preparado Cordas lá No sótão da casa Não irmãos Você está falando isso aqui Há dois mil e quinhentos anos atrás É muito tempo Mais de dois mil anos atrás As casas hoje Já não tem preparo Imagina Há dois mil anos atrás Era coisa simples Os caras destelharam A casa de alguém Para colocar O paralítico lá E o pior Eles colocaram Começaram a descer Acho que Jesus falou Meu Deus Isso é que é vontade de me ver Agora eu lhe pergunto Os quatro caras Que desceram o paralítico Viram Jesus Sim ou não Claro que não Eles estavam no telhado Quem viu Jesus Foi o paralítico Você acha que deu tempo Deles Imagina que tinha um monte De gente Você acha que deu tempo Deles descerem E falaram Espera aí Jesus Não faz não Eu quero ver Aliás Foi eu que Quero registrar o milagre Né Com a minha Quero assinar isso aí também Você acha que deu tempo De falar isso Não Quando eles pensaram Já estava o cara lá fora Pulando Gritando Saltitando E eles falavam Puxa vida Perdi o milagre Aí eu lhes pergunto Qual era a intenção Do coração daqueles homens Ver o milagre Receber alguma coisa De Jesus Ou participar Eles queriam fazer parte Eles estavam preocupados Em fazer parte Do milagre E eu lhe pergunto Irmãos E lhe pergunto não Eu lhe afirmo Servir na igreja Talvez Talvez E provavelmente Na maioria das vezes Tem muitas coisas Que vão acontecer E a gente não vai estar lá Porque nós estamos Servindo em algum lugar Mas Nós temos que ter A consciência De que quando nós Estamos servindo Nós fazemos parte Do milagre das pessoas Quando nós estamos Servindo alguém Quando nós estamos Fazendo como esses Homens diáconos Fazem com tanto amor De ir visitar as pessoas Ir levar uma ceia Na casa de alguém Que está doente Sabe Uma pessoa que está ali em cima Dando aula Para o seu filho E de repente Tem coisas acontecendo aqui E ele não vê Você já pensou nisso? Vocês estão aqui A igreja recebendo Coisas De repente Vem alguém aqui Nesse momento Da escola dominical E ora E alguém aqui É curado E ressuscita E a pessoa não viu Sabe por que ela não viu? Porque ela está Cuidando do seu filho Alimentando ele Para que você E eu Estejamos aqui A vontade Tranquilos Para recebermos Aquilo que Deus tem Mas ele faz parte Do milagre também Porque ele Colocou a sua vida Para contribuir Eu quero fazer parte Eu quero Eu quero Eu quero contribuir Nesse milagre Não sou eu que Sabe Quando Jesus falou assim Cadê Lázaro? Alguém falou assim Ah Senhor Já está morto Faz quatro dias Jesus poderia Muito bem Ter falado assim Pedra Feito a som Sinal assim Tipo Moisés E a pedra Rachar Cair um pedaço Para um lado E outro para o outro Mas Jesus Gostava da participação Das pessoas O que ele falou? Tira a pedra Será que era fácil Tirar a pedra? Eu imagino Que alguém Começou a sair correndo E falou Meu Deus Eu quero ajudar Nisso aí Imagine que Alguma criança Foi lá E ajudou também Tirar a pedra Empurrou E quando ela Chegou em casa Naquele dia Ela contou para a mãe E falou Mãe Você não sabe O que aconteceu hoje E a mãe falou O que filho? Nós ressuscitamos Lázaro E a mãe falou Nós quem? Nós Jesus Eu e todo mundo Que estava lá Mas você filho O que você fez? Eu ajudei A empurrar a pedra Sabe? Esses homens aqui Eles podem Ter no coração deles E puderam Já não estão mais Vivos Mas eles Fizeram parte O poder Estava em Jesus Mas alguém Teve que levar O paralítico lá Para que Jesus Pudesse operar Porque se esses homens Não tivessem levado O paralítico lá Não teria havido Milagre Você entende isso? Se não existirem Pessoas aqui Para trazer Pessoas para cá Para preparar Crianças para cá Para ter um tempo De administração De louvor aqui Para tudo O que acontece aqui Não adianta Ter o pastor Ter o apóstolo Ter a A pessoa aqui Que vai fazer A mensagem da noite Todo mundo É importante E para que Todo mundo Seja importante Precisamos de pessoas Talvez você Não enxergue Talvez você Não enxergue O que essas Crianças Estão recebendo Por exemplo Na sexta-feira Ou na quinta Sexta foi o dia Do feriado Mas na quinta Eles estavam na escola E a maioria deles Deve ter chegado Na minha Na sua casa Com chocolate Ou não? Ele deve ter chego Na sua casa Com chocolate Com ovo de páscoa Com alguma coisa Uma mensagem assim Por quê? Porque a mensagem Que a escola traz É daquela páscoa Mas nós temos Que entender Que alguém Alguém Gastou a sua vida Veio aqui Na sexta-noite Ontem Hoje Preparou pães Fez um cenário Montou uma aula Simplesmente Para passar duas horas Com seu filho Ou uma hora Falando para ele Olha A páscoa Não é chocolate A páscoa Fala a respeito Da morte E da ressurreição De Cristo E graças a Deus Que quando nós Olhamos para a sua morte Nós sabemos Que ele morreu Mas ele ressuscitou E o túmulo Está vazio Inclusive Para você Que é criança Que precisa De algo visual Nós fizemos A cena disso Olha Olha irmãos Quanto você pagou Por isso Para o teu filho Receber isso Alguém aqui Já ganhou O boleto Para pagar O trabalho Dessa manhã Sim ou não Alguém aqui Já pegou O boleto Para pagar O trabalho Que está sendo Feito Pelo seu neto Sim ou não Não É de graça Sabe quem fez Pessoas Não foi Jesus Não Que desceu Tudo isso Pronto Aqui E entregou Pessoas Voluntárias E eu não estou Falando isso Para Você olhar Para essas pessoas E falar Glória a elas Não irmãos Glória a Deus Todo o trabalho Glória a Deus Eu estou lhe falando Para lhe incentivar A fazer parte Disso também Você precisa Olhar para isso E querer fazer Parte disso Você precisa De repente Reavivar Um ministério Que por algum Motivo Ficou parado Sabe Existem pessoas Que já estão Ficando Envelhecidos Estão ficando Já desgastados Há muito tempo Nos ministérios Tem diáconos Aqui que já estão Há 30 anos Há 20 anos Eles precisam De substitutos Sabia Sabia que Existem homens Aqui que já estão Servindo a ceia Você fala Mas que bobeira Servir a ceia Não é bobeira não É um serviço A você Igreja E a mim Existem homens Aqui que já estão Há anos Fazendo isso E precisam De substitutos E eu lhe pergunto Cadê os substitutos Aonde estão Os professores Substitutos Nessa hora Eu esperava Que você falasse Aqui Aonde estão Os ministros De louvor Substitutos Não é Onde estão Estão entre nós Estão na igreja Onde estão Aqueles que nos servirão Eu creio Eu creio Que os nossos filhos Essa geração Que vem aí Será Uma geração Abençoada Mas Não se acomode não Ah Deus vai usar Nossos filhos Não irmão Deus quer usar Você também Amém Os nossos filhos Ainda são crianças Eles tem um caminho A percorrer E você Você não está afim De trabalhar não Quer que eu mostre As vagas Mas aqui de novo Tem vaga Agora Precisa de gente Para trabalhar Mas vamos ver A gente passou Isso aqui rapidinho Não quero Gastar mais Tempo com isso Mas eu gostaria De passar rapidamente Esses pontos aqui Vamos lá Talvez você Não queira se manifestar Mas Pelo menos você saiba Ou você deve sair daqui Hoje consciente De como você tem que estar Se você quiser servir Se você quiser trabalhar Há pessoas que falam assim Ah eu Não quero não Porque Isso é bobeira Não pense assim não Meu irmão Nada disso aqui É bobeira O reino de Deus Precisa muito De todos nós Eu vou lhe falar uma coisa Ninguém Aqui É Se você estiver aqui O reino acontece Se eu e você Não estivermos aqui O reino também acontece Mas Eu e você Temos a nossa importância Eu e você Temos a nossa A nossa A nossa Participação especial E Deus quer Que nós participemos Jesus Jesus falou Que Deus Sendo um bom pai Ele sabe Dar coisas boas Aos filhos Todos nós aqui Que somos pais Sabemos O orgulho Que nós temos Quando você Vê seu filho Fazendo alguma coisa Legal Não fica orgulhoso Você não fica feliz Você fala Puxa vida Olha que Que atitude bacana Que meu filho teve Olha Olha A gente fica Todo Todo Porque o menino Vem aqui Um versículo Tem homem Eu tatou Nada tatar lá Você já fica Todo aí Não é? Fica feliz da vida Porque o menino Vem aqui Falar E é super legal Você não fica feliz? Fica irmão Qualquer coisa Que alguém fale Bem do seu filho Qualquer coisa Que alguém Fale Olha que benção Aquele menino Olha tocando Olha fazendo Você fica orgulhoso Deus fica de você também Quando Deus vê você Desempenhando bem Algum papel Fala Olha que lindo Meu filho Olha É meu Eu que fiz Olha lá Gatão Resolve tão bem Como desenrola Fácil Aquilo Deus olha pra nós assim Então não fique achando Que é bobeira não Porque se você acha Que é bobeira Você está menosprezando O sentimento de Deus Em relação a você Deus lhe capacitou Pra fazer coisas Maravilhosas De repente Tem milagres Que ainda não começaram A acontecer ainda Porque eu e você Não estamos participando Como deveríamos participar Que tal nós nos colocarmos Na brecha Não é? A Bíblia diz Que Nemias Ele percebeu Que tinha brechas E falou Eu vou tapar Essa brecha Alguém teve Que se levantar Existem momentos Que talvez Um monte de gente Aqui que já esteja Fazendo a obra Não esteja enxergando Oportunidades E você aí Sentado Está enxergando Por que você Não contribui Então? Por que você Não chega nos Diáculos ali E fala Pessoal Estou enxergando Uma oportunidade Aqui tão legal É a sua visão Você é livre Para ajudar Você está na casa Muita gente servindo Quem é que vai ajudar? Pessoas aqui da igreja Ah não Mas eu não quero Porque Todo culto Eu vou perder O culto Para ficar lá Cuidando de filho Além de cuidar do meu Eu vou cuidar do filho Dos outros Irmão Mas se você der um culto Pra cuidar do filho Seu e dos outros Três cultos No mês São quatro Né? Quatro domingos Se em um culto Você falar Eu posso me dedicar Aí E dar um domingo Você vai ganhar Três depois Pra ficar tranquilo E alguém cuidando Do seu filho É uma questão De plantio Né? Você planta Pra colher Só que nós não queremos plantar Ah não Esse negócio é dar aula Na escola dominical Louvor Então isso deve dar Uma dor de cabeça Isso deve dar Um trabalho Um ensaio Lógico que tá Se fosse fácil Não precisava De nós todos Né? Jesus mandava anjo Aqui pra fazer Mas precisa de nós mesmo Tá certo? Então vamos lá Vamos avançar Filipenses 2 De 5 a 11 A primeira coisa Pra nós entrarmos No ministério Ou um dos pontos Mais importantes Não vou colocar Como primeiro Segundo Ou terceiro Não Mas vou colocar Como pontos Importantes Se você deseja O ministério E a bíblia diz Que você deseja Algo bom Se você deseja Isso Paulo falou Né? Quem deseja O episcopado Excelente obra Deseja Então Não é errado Desejar isso Meu irmão Então eu vou lhe falar Um ponto importante Pra que você Que deseja o ministério De sorte que haja em vós Filipenses 2 5 O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Olha só Que ponto de comparação Bem fácil Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de serve Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Dos que estão nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai Então um dos pontos Mais importantes Se você deseja Trabalhar no ministério Ter um coração de servo Aí você fala assim Mas quem seria o meu exemplo? Está aqui Jesus, né? Jesus Ele simplesmente Abriu mão Nossa Você não quer abrir mão do culto Jesus abriu mão da glória Abriu mão de ser chamado Do posto de Deus Que ele tinha A Bíblia diz que ele Não usurpou Ser igual a Deus Mas aniquilou Essa sua função Tomando a forma de serve Fazendo-se semelhante aos homens Então eu creio que Jesus Seja Na questão de ser servo O nosso melhor Exemplo Depois Ser fiel Primeira carta de Coríntios Vamos ler alguns textos agora Rapidamente Para Completarmos aí Essa lista Primeira carta de Coríntios Capítulo 4 Versículos 1 e 2 É importante ser fiel Para trabalhar no ministério? Muito Primeira carta de Coríntios Capítulo 4 Versículos 1 e 2 Diz assim Que os homens Nos considerem como ministros de Cristo Despenseiros dos mistérios de Deus E além disso Requer-se nos despenseiros Que cada um se ache Fiel Então Fidelidade É o segundo ponto Que nós estamos colocando aí Primeiro ponto Ter um coração de servo Segundo ponto Ser Fiel Depois Conhecer a palavra Segunda carta de Timóteo Capítulo 2 Versículo 15 Né? Um texto bem conhecido De todos nós Diz assim Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro De que não tem Que não tem de que se envergonhar E que maneja bem A palavra da verdade De repente O seu sonho O seu desejo É ser o ministro da palavra De repente Olha Pra você que pensa assim Ah Não tem mais vaga não Tá tudo preenchido Posso te falar uma coisa? Há 10 anos atrás Hoje nós estamos em 2019 2019 Em 2009 Em 2009 Nós tínhamos aqui Todos os ministérios Que nós já temos Diáconos Pastores É Professores de escola dominical Louvor Essa estrutura Macro aí Na igreja Na igreja Na ocasião Nós ainda não éramos Eu Falo De mim Né? Não éramos pastores Servíamos como diáconos E Já servíamos Como eu já falei Louvor Escola dominical E Em 2009 Nós falamos Para o pastor de seu E para a irmã Ruth Né? É Nós recebemos aqui Um material Fomos abençoados E gostaríamos De começar a trabalhar Com isso O senhor permite Que foram as classes Né? Os trabalhos da UDF E nós então Trouxemos e apresentamos A eles o primeiro Primeiro curso lá O primeiro grupo Que nós participamos Que foi a educação De filhos A maneira de Deus Depois desses Vieram todos os outros Você sabe irmãos Que dez anos Se passaram E esse ano Nós Eu pedi ao UDF Que mandasse É Um Um extrato Para mim, né? De todas as pessoas Que já Tudo que já houve Aqui na igreja De curso Aqui no Parque América Tudo que já teve De trabalho De Hombridade Mulher única Habitudes É Crau Educação de filhos Todos Que já houveram E eles tem registro De todas as pessoas Que fizeram parte disso Em dez anos Mais de oitocentos e quarenta Pessoas Já Passaram por classe Aqui no nosso ministério Você acha que isso é ruim Ou bom? Mais de oitocentos e quarenta Pessoas Já assistiram Classe de educação De filhos Mulher única Hombridade Habitudes Para jovens É Crau Dez anos Sabe onde? Não tinha Então assim Às vezes você fica pensando Ah, mas tudo que eu Tudo que eu Quiser fazer Já tem alguém fazendo Não, não tinha ninguém fazendo E de repente a gente falou E tal E deu certo E aconteceu E pessoas se engajaram nisso E aconteceu Então Não precisa você Ficar pensando Ah, eu quero fazer aquilo Que já estão fazendo Se der para você fazer O que já estão fazendo Ótimo Mas se você De repente Deus colocar no seu coração Algo Novo Faça Traga Sugira Dê ideias Ó, eu vi isso Eu fui Eu fui lá Numa igreja tal E vi Eu vim de um lugar assim Nós temos Nós temos oportunidade De trabalho Para todo mundo Irmãos Todo mundo Nenhum de nós É melhor do que o outro Não Nenhum de nós É mais especial Nenhum de nós Tem um dom Mais bonito Do que o outro Nós estamos todos Aqui para servir Amém? Todos Todos E de repente Um trabalho que você Deus te leva a fazer Vai abençoar Uma série de pessoas Aí você fala assim Ah, mas Será que Foi bom para todo mundo? Irmão Eu tenho certeza que Isso não é a minha Isso não é o meu problema Se foi bom para todo mundo O meu problema É ajudar a carregar A cama de outros O meu problema É fazer as pessoas Chegarem em Jesus O responsável pelo milagre É ele O meu problema É baixar a corda Para as pessoas Chegarem no pé dele Se eu vou ver o milagre Ou não Se eu vou ver as famílias Sendo restauradas ou não Se eu vou ver as pessoas Sendo curadas ou não Se eu vou ver as pessoas Sendo As crianças Sendo crescidas ou não Eu não sei Eu sei que eu vou levar a corda lá Eu quero carregar a cama das pessoas E você? Amém? Próximo ponto Primeira carta de Timóteo 3 de 1 a 13 Está bem pertinho aí É importante que uma pessoa Que quer Ou que queira fazer parte Trabalhar Governe bem a sua casa Tenha sua casa bem Trabalhada Esta é uma palavra fiel Diz o texto Se alguém deseja o episcopado Excelente obra deseja Convém pois que o bispo Seja repreensível Marido de mulher Marido de uma mulher Vigilante Sobre Honesto Hospitaleiro Apto para ensinar Não dado ao vinho Não espancador Não cobiçoso De torpe ganância Mas moderado Não contencioso Não avarento Que governe bem A sua própria casa Tendo os filhos Em sugestão Com toda modéstia Porque se alguém Não sabe governar Sua própria casa Terá cuidado Terá cuidado Da igreja de Deus Não neófito Ou seja Que acabou de nascer Para que Ensobervecendo-se Não caia na condenação Do diabo Convém também Que tenha bom testemunho Dos que estão fora Para que não caia Em afronta E no laço do diabo Da mesma sorte Os diáconos Sejam honestos Não de língua dobre Não dados a muito vinho Não cobiçose De torpe ganância De repente a gente lê aqui Não dados a muito vinho Alguém lê e fala Glória a Deus É muito Não é nada Mas não dado ao vinho Guardando o mistério da fé Em uma pura consciência Versículo 10 E também estes sejam Primeiro aprovados Ou melhor Provados Depois sirvam Se forem irrepreensíveis Da mesma sorte As mulheres Sejam honestas Não maldizentes Sobres e fiéis Em tudo Os diáconos Sejam maridos De uma mulher E governem bem Seus filhos E suas próprias casas Porque os que servem Os que servirem bem Vamos ler no início Vamos ler lá o texto Diz assim Zacarias Capítulo 4 Versículo 10 Porque quem despreza O dia das coisas Pequenas Pois esse Se alegrará Vendo o prumo Na mão de Zorobabel São os sete Olhos do Senhor Que discorrem por toda a terra Então ele começa falando Quem despreza É o dia das coisas Pequenas Sabe irmãos Às vezes nós começamos E tem gente que Se esquece dos seus princípios Eu Eu fico muito honrado Pelas coisas que Desde o princípio Deus nos fez passar Sabe Dar aula na escola dominical Pra mim foi um tempo maravilhoso Já compartilhei isso aqui Cuidar de juniores Cuidar de adolescentes Foi um tempo de aprendizado Meninos que eu encontro hoje Que já são jovens Já são pais de família E E que eu vejo Como Como Deus foi bom Na vida deles Né E pra mim foi maravilhoso Porque não foi só eu Que os ajudei Eles me ensinaram Em como ministrar Como falar Como ajudar Como direcionar As pessoas Como Como dar uma aula Sabe O tempo aqui De louvor Como foi precioso Na minha vida Então as vezes Nós não podemos Ah Graças a Deus Que acabou Aquele tempo de sofrimento Não Não é sofrimento Não Sabe Se de repente Deus te levou A fazer coisas Que Que Pra Pra o seu treinamento Eu me lembro muito bem Pastor Josué Iriom Lembra dele? Ele falou que Deus É Tinha promessa Tinha promessa na vida dele E ele começou A pregar Sabe como? Ele colocou Estacas Assim Cabos de vassoura E colocava Melancias E as melancias Eram as pessoas Para quem ele pregava A gente não pode Desprezar o nosso Tempo de treinamento Tempo de preparação Tempo de treino Não é tempo perdido Não Né? As vezes você vê O nosso apóstolo Falando aqui Quando estava lá Na garagem De casa Você pode pensar Pela tua cabeça Ó Graças a Deus Que hoje Olha que coisa linda Mas eu tenho certeza Que no coração deles Eles tem ciência De que Sem aquele começo Não existiria isso É o tempo de treino É o tempo de plantar É o tempo de você Se preparar Quem não sabe começar Nessas coisas pequenas Não pode Também Chegar nas coisas grandes E não estou falando Que tem diferença Agora é grande Ali é pequeno Não é isso Acontece que Deus Vai Nos levando A lugares Maiores Sabe? O pastor de Seu Começou Como um diácono E hoje Deus o colocou Como um apóstolo De uma grande Um grande número De pessoas Que estão debaixo Da sua autoridade Você acha que isso é Pouca responsabilidade Ou muito? Deve ser muita Porque semana retrasada Eu falei Se alguém queria assumir Essa vaga Ninguém quis E nem eu Já que vocês Não se encorajaram Não sou eu Que vou levantar Minha mão Né? Porque as pessoas Nós temos ciência Disso Mas há um começo Para essas coisas A irmã Ruth Quantas vezes Ela nos ministrou Aqui e falou Dela ensinando Essas crianças A falar o Salmo 23 Nas suas classes Ou dando aula Lá debaixo do pé Do chuchu Quantas Eu não fiz parte Disso como aluno Mas uma série De meninos E meninas Fizeram E Nós vamos desprezar isso? Ah, graças a Deus Nossa Que tempo Que a gente era pobre Não Não é isso não Que tempo Que a gente estava Aprendendo Graças a Deus Por esses tempos Porque foi lá Que nós aprendemos Graças a Deus Por esses momentos Todos Que Deus fez você Passar Amém? Pessoas aqui Que tem tido oportunidade Irmãs Outro dia Que tiveram oportunidade De ir com o pastor José Pereira Lá no Naquele trabalho Do Nordeste Eu esqueci o nome É Volte e conte Sabe? Aí as vezes Você fala assim Ah, mas aquilo Ai que coisa A irmã O dia que ela estiver Lá na Sendo missionária Lá naquele lugar Abençoado Aí ela não vai nem Lembrar de Carnalbeira da Penha Pelo contrário É lá que Deus Vai fazer ela lembrar É lá que Deus Vai fazer a irmã Lembrar e falar assim Puxa vida Eu comecei Sendo treinada Em Carnalbeira da Penha Lá onde o chão Era de terra E Deus Olha onde Deus Me trouxe É assim irmãos Só que nós temos Que nos dispor A fazer esse tipo De trabalho Querer fazer Esse tipo de coisa Querer fazer Esse tipo de De obra Amém O pastor está lendo Aqui o texto De Amém Vou Repartir isso Nosso apóstolo Está dizendo aqui Jó Capítulo 8 Versículo 7 O teu princípio Na verdade Terá sido Pequeno Mas o teu Último Estado Crescerá Em extremo E ele está dizendo Que essa foi a palavra Que ele recebeu Quando ainda Nem era Nem era Já era pastor Nem era pastor ainda E Deus já deu Essa palavra Profeticamente a ele Então O que é isso? E aí Desde lá então Ele sentou e falou Agora então Eu vou esperar o apostolado Para começar a trabalhar Não Você sabe que não é assim Sabe que Nunca parou de trabalhar E as coisas aconteceram Não é? Então eu tenho certeza Que você tem palavras Também maravilhosas Que Deus já lhe deu Amém? E Deus quer fazer Com que essas coisas Comecem a brotar Na sua vida Meu irmão Não que É Está aqui Tito Um set Vamos lá Caráter Irreprovável Oh meu Deus Meu Tito Foi embora Achei Então Tito Um set Diz assim Porque convém Que o bispo Seja irrepreensível Como despenseiro Da casa de Deus Não soberbo Nem iracundo Nem dado ao vinho Nem espancador Nem cobiçoso E de torpe ganância Mas dado a hospitalidade O amigo do bem Moderado Justo Santo Temperante Ele vai falando Uma série de coisas Mas ele fala Sobre o caráter Irreprovável Nós temos que ter Um bom caráter E aí Eclesiastes 7.1 É um texto que eu gosto muito E nós não podemos esquecer dele Principalmente quando nós Queremos angariar Ou temos a pretensão De trabalhar Para o reino Eclesiastes 7.1 Diz assim Melhor É a boa fama Do que o melhor Onguento A parte A do texto Às vezes tem pessoas Que estão Tão preocupadas Eu preciso receber A unção daquele pastor Eu preciso receber A unção daquele apóstolo Eu preciso receber Aquilo que ele tem Que ele dá Doze piruetas Três saltos E sete mortais Amém irmãos Isso é uma benção Mas No tempo de preparação Nós temos que estar Muito mais preocupados Oi No tempo de preparação Nós temos que estar Muito mais preocupados Com o nome Que nós temos Com o caráter Que as pessoas Sabem a nosso respeito Provérbios 22.1 Algumas folhas Para trás Mas digno de ser escolhido É o bom nome Do que as muitas riquezas E a graça É melhor Do que a riqueza E o ouro Então Nós precisamos Nos preocupar com isso Eu creio que Deus Deus vai derramar Pagar a sua conta É você Então Cuidemos disso 1 Timóteo 1 Carta de Timóteo Capítulo 3 Versículo 6 Não ter pressa Não queimar etapas É isso que alguém Comentou aqui A respeito Do Da Da estrada Do Do nosso apóstolo Esse texto De 1 Carta de Timóteo 3.6 Ele fala sobre Os neófitos O que é neófito? Não Neófito Para que não Para não se Ensoberbecer Para não Para que? Ensoberbecendo-se Não caia na Condenação do diabo Neófito é uma pessoa Nova demais Não nova de idade Mas nova de Tempo de evangelho Alguém que acabou De chegar Alguém que foi Batizado Porque de repente Tem pessoas Que chegam E há uma graça Especial sobre ela Já é batizado No Espírito Santo Já sai Realmente Deus de repente Dá um dom de profecia Isso não é Antibíblico não É bíblico Pode acontecer Porque isso É a fé que a pessoa tem A pessoa está ali Está voando Mas Isso não significa Que essa pessoa E as vezes as pessoas Erram com isso Olha como Fulano é especial Já chegou ontem Se batizou Sábado Fala língua Já deu três profecias Meu Deus Vamos instituí-lo aqui Como líder Da oração Tal da igreja Não Ele ainda é novo Apesar de Deus Já ter dado Lhe a graça De De Receber essas coisas Mas ainda precisa De preparação E essa pessoa Se ela não for preparada Ela pode ficar soberba É isso que a Bíblia diz aqui Porque uma vez Que você pega a pessoa E põe ela Depois que você vai Corrigir Ela fala Eu Olha quem sou eu Ha E aí irmão Dançou Você acabou perdendo Quantas pessoas Nós já infelizmente Erramos assim A pessoa chega na igreja Você vai e põe Puxa Esse cara toca demais Toca teclado Toca violão Toca tudo Tal Põe logo ele lá Depois que você vai tirar Você arruma a briga Aí você percebe Que ele não era tão preparado assim Ele era Naquele instrumento Naquela situação Mas O seu O seu caráter Vamos dizer assim A sua A sua A sua estrutura óssea Para aquela função Não estava tão bem preparada E isso são anos de trabalho Precisa ser Bem desenvolvido Quem é responsável De ajudá-los A desenvolver isso? Nós A igreja Amém? Para isso tem pessoas Mais velhas Pessoas que vão lhe instruindo Pessoas que vão Lhe dando instruções E Para que você possa Crescer junto com todos nós Uma boa aqui ó Provérbios 27, 2 Estamos acabando já Isso aqui é interessante Provérbios 27, capítulo 2 É Provérbios Capítulo 27, versículo 2 Me perdoe Diz assim Louve-te O estranho E não a tua boca O estrangeiro E não os teus lábios Você já viu aquela pessoa que Fala assim Olha irmãos Eu quero dar um testemunho Que eu Eu sou assim Sou muito bom Muito bom mesmo Sabe? Eu sou uma pessoa que Eu faço as coisas muito Olha Eu vou te falar Eu Acho que Jesus não percebeu ainda Que eu sou quase igual Enoque Senão ele já tinha me levado Olha eu Assim Eu me orgulho Graças a Deus que eu sou humilde Me orgulho da minha humildade Então assim Você acha legal uma pessoa Que vem aqui e fala uma coisa dessa? Não Porque as pessoas falam Ué Que estranho né? Quem deveria falar isso das pessoas? Eu nunca vi o O nosso Apóstolo Vira aqui e fala Olha eu Eu quero que você me chame de apóstolo Porque eu Alguém já viu isso? Não Ele simplesmente faz o trabalho dele As pessoas lhe chamam Sabe? Há algum tempo já Que as pessoas Aqui no ministério Me falam de algo que Deus está me direcionando Eu nunca me pus nessa posição Tenho certeza que o pastor Nilo também nunca se colocou nessa posição Que automaticamente as pessoas vão lhe direcionando Sabe irmãos? Não somos nós que temos que auto nos promover Eu quero dizer o que com isso? Fique tranquilo Você está sendo visto Faça o teu trabalho Deus está olhando para você e as pessoas também Você que tem servido como diácono Fique tranquilo meu irmão Deus está te olhando Deus está percebendo O preparo que você tem corrido atrás É bonito quando as pessoas vão fazendo Vão se preparando Aonde elas estão Buscando Buscando o conhecimento Buscando o preparo Orando E você vai vendo E você vai vendo automaticamente Crescimento na vida dessas pessoas Sem que ela fique falando Levantando a mão Ó Só para vocês saberem Viu? Estou fazendo tal coisa Não precisa não As coisas estão sendo vistas Deus está vendo As pessoas estão vendo E eu creio que mais cedo ou mais tarde Você vai ser levantado Aí Onde você Está E por último Primeira carta de Coríntios 14, 18 Ter uma vida Consagrada Né? Essa é uma Foi Deus que pôs, né? Pastor Nilo está falando Que quem colocou Cada um Nessa posição Foi Deus Primeira carta de Coríntios Capítulo 14 Versículo 18 É um exemplo de Paulo Né? Ele falando Dou graças ao meu Deus Porque falo mais línguas Do que todos vós Paulo está falando assim Antes de cobrar de todo mundo Eu tenho orado muito mais Do que vocês Então irmão Se você Porventura Deseja Trabalhar Deseja Crescer Em alguma área Eu creio que nós Precisamos Olhar para esses pontos Aqui, sabe? Nós não queremos ser Aqui neste lugar Responsáveis Por milagre Nós queremos Participar dos milagres Porque nós sabemos Que quem é o responsável Pelos milagres É Jesus Amém? Nós sabemos Que quem é o responsável Por transformar a vida Das pessoas É Ele Tudo é Dele Para Ele Por Ele Todas as coisas Tudo Tudo Toda a honra Toda a glória É Dele Ninguém aqui é dono de nada Ninguém aqui É como o pastor de Senhor Já falou Né? Ninguém de nós aqui Tem a mão cravada Furada Nenhum de nós derramou O sangue Tudo foi Ele A morte foi Dele A ressurreição foi Dele O sangue é Dele O Espírito Santo Que está dentro de nós É Ele Quem nos deu Tudo é Dele Por Ele E para Ele São todas as coisas Nós estamos aqui Para servir Nós estamos aqui Para trabalhar Nós estamos aqui Para fazer Nós estamos aqui Para carregar a maca Das pessoas Para levar até o lugar Onde o milagre Será operado E o milagre Também será por causa Dele Quem vai fazer a obra É Ele Você e eu Somos vasos Você e eu Somos instrumentos Você e eu Somos como Aquele cano Por onde a água passa Mas a água Não é você E a água Não sou eu A água é Ele Amém? A água É tudo Dele Você e eu Temos que nos colocar Como cano Sabe? Para servir Na igreja Nós temos que ser Como o estepe Do carro Alguém aqui Já viu Como é que é O estepe Do carro? Obviamente Quem tem carro Já viu o estepe Alguém aqui Já trocou O pneu do carro? Já, né? Que bom Alguma vez Você foi trocar O pneu do carro E o seu estepe Falou Não vou Não vou Porque eu só sirvo No pneu Do motorista Aí você teve que Negociar com o estepe Falar Não, mas puxa vida Pelo amor de Deus O que furou Foi o traseiro Do passageiro Não, mas eu Desculpa Mas eu não sou Qualquer estepe Eu só quero O do motorista Imagina você Negociando com o estepe Pelo amor de Deus Estepe Me ajuda aí Não tem sentido, né? O estepe Ele está lá Para fazer O que precisar Se furar O do motorista Ele vai Se furar O do passageiro Ele vai Se furar O traseiro Ele vai E o estepe Olha Olha a situação Do estepe Ele sabe Que ele é provisório Que ele é diferente Já percebeu? Carro que tem Roda de liga leve O estepe é de ferro Ele fica temporário Ele entra Sabendo que Na primeira oportunidade Já vai corrigir A roda original E o estepe Vai voltar Para o lugar dele Nem por isso Ele fica de cara chata Ah, puxa vida, né? Sou um Eu só sou um estepe mesmo Porque ele é o estepe Ele tem consciência De quem ele é Obviamente que o estepe Não fala Mas será que nós estamos Preparados para ser assim? Não é? Será que nós estamos Preparados para servir Nesse nível? Então É Eu creio Irmãos Eu creio que Deus Assim como já vem Levantando há 40 anos Homens e mulheres Neste lugar aqui E é por causa Desses homens e mulheres Que tem sido levantados Ao longo desses 40 anos Esse ministério tem Sobrevivido, né? E muito bem Sobrevivido Não é no sentido de Ah, tem vivido Não Vivido bem Graças a Deus Servido pessoas Ajudado pessoas Por causa desses homens e mulheres Que foram se colocando na brecha Ao longo desses 40 anos Eu creio Que Deus está levantando Uma geração Nova Todos os dias Para os próximos 40 anos Porque não vai acabar amanhã Ou vai? Não As pessoas vão Umas entrando Outras vão subindo Outras vão saindo Outras Nós não temos como evitar Vão morrendo Não é? As pessoas precisam descansar também E aí? E nós precisamos de todos Amém? E eu creio que aqui Do nosso meio Deus está levantando pessoas Para substituir As que estão Operando E você talvez Seja o próximo da fila E eu lhe pergunto Você está preparado? Você está preparado? Sugestão Não deixe para preparar Quando a vaga abrir Porque se você Deixar para se preparar Quando a vaga abrir Irmão Sabe que Sabe que nós estávamos discutindo Existem pessoas aqui Em diversos ministérios Sendo enxergados Ministério profético Ministério De apóstolo Ministério pastoral Ministério de mestre Ministério de evangelista Pessoas que estão aqui Estão sendo enxergadas Pessoas que estão na liderança Vem vocês Acredite nisso E você também precisa se ver Você também precisa se preparar Você também precisa acreditar No potencial E aquilo que Deus Colocou no seu coração Não deixe Morrer Essa chama Se ela Se acender um dia No seu coração Porque ela é Saudável E você e eu Precisamos nos preparar Para mantê-la acesa Amém? Vamos nos colocar em pé E vamos orar por isso Essa Esse powerpoint Estará disponível Lá no site Junto com As duas ministrações Que fizemos a esse respeito Tá bom? Pai nós te agradecemos Senhor Por esse tempo Maravilhoso Que o Senhor nos permitiu Compartilhar a respeito De trabalho Ministério de socorro Nesta manhã Que estão servindo aos nossos filhos Obrigado pelas pessoas Que estão servindo Na hora do louvor Obrigado pelas pessoas Que estão servindo Na limpeza Obrigado pelas pessoas Que estão servindo No serviço da ceia Obrigado Senhor Obrigado pelas pessoas Que estão servindo No estacionamento Na portaria Obrigado pelas pessoas Que estão servindo Nas organizações De cada lugar Senhor Desta igreja De cada lugar Deste templo Cada um dos nossos endereços Pai O Senhor levantou homens Para servir ali Como pastores Para Para levantar Outros pastores Também Nós somos gratos A ti por isso Obrigado Senhor Por essas pessoas Que resolveram Servir Senhor Para trabalhar com mulheres Servir para trabalhar Com homens Obrigado Senhor Por cada um Que se dispôs Ao longo desses anos E nós te agradecemos Senhor Porque hoje aqui Há uma geração Nova Há pessoas novas Senhor Que estão dispostas E disponíveis Eu posso ver Pai Pelos olhos da fé Pessoas disponíveis A também Enfrentar o trabalho Pai Pessoas que querem E estão dispostas E que nós possamos Que o Senhor possa Mostrar a nossa liderança Senhor Essas pessoas E mostrar a elas também O preparo Que elas tem que ter Todos os dias Para que elas Comecem a servir E Ou seja Não comecem Mas apenas Deem continuidade Daquilo que elas já estão fazendo Pai Porque todos nós Temos consciência De que o trabalho Começa onde nós estivermos A nossa igreja Começa em casa Com os nossos filhos Com os nossos vizinhos Dentro da nossa casa E nós te agradecemos Senhor Porque tudo isso Vai refletir aqui Neste lugar E nós teremos pessoas aqui Recebendo milagres Não por minha causa Não por causa Das pessoas daqui Mas por causa do Senhor Usando as nossas vidas E nós queremos ser apenas Aqueles que cooperam Com o milagre Nós queremos carregar A maca dos feridos Pai Nós queremos Segurar na alça Da maca Da maca dos feridos Para trazê-los E receber o milagre Nós queremos cooperar Com o Senhor Para a realização Do milagre Na vida das pessoas O milagre Da salvação O milagre Da cura O milagre Da transformação Senhor Usa as nossas vidas Pai Nós queremos ser Como canos Para que a tua água Passe por nós E alcance as pessoas É isso que nós te pedimos Nesta manhã Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe Graças e paz Amém